Eu cheguei, eu brotei, tranquilão MC Maikinho Fechadão com meu mano R7, fechadão com meu mano Nadinho Eu cheguei, eu brotei, tranquilão MC Maikinho Fechadão com meu mano R7, fechadão com meu mano Nadinho Meu mano, meu mano Nadinho, sucesso na internet Chavão de SP, comandando a zona leste Meu mano, meu mano Nadinho, sucesso na internet Chavão de SP, comandando a zona leste E o meu mano Nadinho, solta a putaria Ela, 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 olha pro meu bonde e gosta A novinha tá cheia de fogo, controla a porrada, chota Se tu vinha, tu vai pagar boquete Pro Maikinho, pro Nadinho e também pro R7 Mamãe não resisto, que tentação Novinha do, novinha do, faz um loquete bom Mamãe não resisto, que tentação Novinha do, novinha do, faz um loquete bom Eu cheguei, eu brotei Tranquilão MC Maikinho Fechadão com meu mano R7 Fechadão com meu mano Nadinho Eu cheguei, eu brotei Tranquilão MC Maikinho Fechadão com meu mano R7 Fechadão com meu mano Nadinho Meu mano, meu mano Nadinho Sucesso na internet Chavão de SP, comandando a zona leste Meu mano, meu mano Nadinho Sucesso na internet Chavão de SP, comandando a zona leste E o meu mano Nadinho Solta a putaria Ela, 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 olha pro meu bonde e gosta Novinha tá cheio de fogo, controla a porra da Xota Se tu vinha, tu vai pagar boquete Pro Maikinho, pro Nadinho e também pro R7 Mamãe não resisto Mamãe não resisto Que tentação Novinha do Novinha do Faz um loquete bom Mamãe não resisto Que tentação Novinha do Novinha do Faz um loquete bom Novinha do Novinha do Faz um loquete bom Novinha do